O Flávio Veras está aí com o Suede, eles estão na Segunda Lagoa, porque nesta manhã acontece o lançamento de um concurso de fotografia. É uma parceria da Prefeitura com o Comércio de Três Lagoas. Flávio, bom dia novamente para você. É isso mesmo, Ana Cristina, bom dia novamente. A gente está aqui com o Suede, com o presidente do CIN de Varejo. É uma parceria entre a Prefeitura, o Instituto Socio-Econômico e Ambiental aqui de Mato Grosso do Sul. O objetivo é fazer fotografias desse local aqui que representa bastante o meio ambiente daqui de Três Lagoas. E para dar mais detalhes a gente vai falar com o Suede agora. Suede, bom dia. Me fala um pouquinho o que representa esse concurso e o que ele vai tentar promover aqui em Três Lagoas. Inicialmente dizer que esse concurso representa e mostra o resgate do ambiente, do meio ambiente entre as lagoas. O salvamento da primeira lagoa pelo prefeito Ângelo Guerreiro, trazendo a água da segunda lagoa para que ela conseguisse iniciar a sua vida novamente. Trazendo a natureza, os peixes, as garças, as capivaras, enfim, todos os animais silvestres que aqui circulavam, estão de volta. Aos poucos a natureza vai fazer o restante do trabalho que o nosso prefeito começou. E esse concurso de fotografias sobre a primeira lagoa, ele tem o objetivo de mostrar para toda a cidade, para toda a comunidade, que nós nos preocupamos com o meio ambiente, que é possível fazer com ações simples e objetivas alguma coisa de muito futuro, de muita importância para o meio ambiente em Três Lagoas. Nós estamos hoje presenciando o lançamento desse concurso de fotografias, que será um concurso, não é profissional, é um concurso amador. Ele terá uma primeira etapa agora que será finalizada no aniversário de Três Lagoas. terão premiações para as fotos mais bonitas, as mais bonitas, enfim, a melhor foto, as melhores fotos. E está sendo montado as suas regras, o seu regulamento, para que nós consigamos fazer um trabalho muito bonito. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Diretoria de Turismo, que está coordenando esse regulamento, esse concurso, para que nós tenhamos o objetivo e consigamos fazer de uma maneira bem tranquila e bem objetiva tudo isso. E dizer que o concurso é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Socioeconômico Cultural de Mato Grosso do Sul, com o apoio da Prefeitura Municipal, Sindicato dos Empregados do Comércio Três Lagoas e Sindicato Comércio Varejista de Três Lagoas e o Comércio Central de nossa cidade. Ana, se você quiser fazer alguma pergunta, o Suede te escuda, tá? Tá certo, a gente quer agradecer, viu, Suede, por atender a nossa equipe nesta manhã de sexta-feira, já desejando um bom dia para você. Em seu nome a gente cumprimenta todos os comerciantes de Três Lagoas, que estão sempre ligadinhos aqui no RCN Notícias. Suede, até gostaria de falar um pouquinho do comércio, né? Porque nesta semana vocês tiveram uma reunião com o prefeito, né? Já teve essa novidade aí do concurso, mas a gente sabe que vem mais novidades por aí, tem previsão de mais melhorias para o comércio de Três Lagoas. O que você pode adiantar para a gente, para os comerciantes da nossa cidade? Bom, Ana, o que eu posso dizer a você é o seguinte, que nós teremos agora, no dia 15, um feriado, né? Depois, no dia 21, teremos mais um feriado também. E nós já publicamos, já divulgamos a todo o comércio, a toda a população de Três Lagoas, como será o funcionamento do comércio. Esperamos que nós tenhamos uma ótima Páscoa e que nós tenhamos boas vendas. Enfim, o comércio de Três Lagoas está preparado para atender toda a população. Esperamos que todos tenham uma ótima Páscoa e nós estamos trabalhando focados no comércio de Três Lagoas, no dia a dia. Até sobre essa questão do funcionamento do comércio, né? Na próxima semana tem um feriado. Quinta-feira, a Prefeitura decretou o ponto facultativo. Como será o funcionamento do comércio? Quinta e sexta-feira. Bom, o comércio, no dia 15, será feriado. Aquelas empresas que desejarem funcionar e tenham funcionários deverão fazer aquele acordo excepcional, levando o requerimento com o nome dos funcionários ao Sindicato do Comércio Varejista para a elaboração do acordo. Dia 21 também, dia de Tiradentes, será da mesma forma. Portanto, a abertura para o funcionamento do comércio é geral e nós esperamos que todos que desejem trabalhar aqui trabalhem, né? Porque nós precisamos realmente, Ana, de termos um comércio forte e atuante. É o que nós estamos fazendo para chegar a esse objetivo. Pois é, Suede, você acredita agora como que está a situação? As vendas do comércio estão melhorando? Ainda está devagar? Qual é a análise que você faz hoje do comércio de Três Lagoas? Ela perguntou se o senhor, como que estão as vendas? Está devagar? Ela está tendo um aumento aí nas vendas? Porque, assim, a gente tem um, entre aspas, um pós-pandemia. Como que está aí o reflexo do comércio? Está tendo bastante procura? Bom, na realidade, nós estamos saindo da pandemia, a gente já vê bastante gente sem máscara na cidade. Eu mesmo agora estou tentando me habituar a andar sem a máscara, mas o comércio está tentando achar o seu caminho de volta. Nós estamos nos preparando para vender mais, para voltar à normalidade, mas isso não se consegue do dia para a noite. É com muita tranquilidade, com muita calma e passo a passo também. Nós sabemos perfeitamente que nós não conseguimos recuperar a nossa atividade econômica do dia para a noite, mas estamos fazendo o todo possível porque nós chegamos, no futuro próximo, à normalidade diante da pandemia. Pois é, Flávio, aproveitando aí o Suede, já que nós estamos falando de beleza, concurso sendo lançado, o prefeito disse aí no início da semana, Suede, que tem previsão, inclusive, de melhorias nas avenidas. Recentemente foi autorizada a instalação de iluminação pública na Baldomero Leituga, enfim, na Avenida Rosário Congro, também passando por esse processo. Tem projetos para outras avenidas. Você acredita que isso contribui para o comércio de Três Lagoas? Bom, Ana, tudo o que é feito para melhorar a nossa cidade contribui para o comércio. Nós temos uma cidade que hoje está completamente modificada, a cidade está ficando linda, com ruas pavimentadas, ruas recuperadas, iluminação, enfim, melhora a segurança, melhora o trânsito dos veículos. Por fim, Ana, tudo o que se faz para melhorar a cidade e a administração da cidade seja boa em todos os sentidos, melhora sim o comércio, porque, afinal de contas, nós precisamos ter a satisfação de levantar de manhã cedo e ver que nós moramos em uma cidade maravilhosa e nós temos excelente qualidade de vida. Tudo isso contribui para o comércio, contribui para a nossa vida, enfim, nós precisamos ter o estado de espírito maravilhoso para que nós consigamos realizar tudo aquilo que nós queremos. E as pessoas, quando vão comprar alguma coisa, tem que sair com o espírito também bem leve para poder fazer compra, porque se a pessoa estiver preocupada com alguma coisa, ela precisar comprar também alguma coisa, certamente ela vai pensar duas vezes. Então, é muito importante o estado de espírito de todos nós. e nós estamos vivendo um momento maravilhoso em Tralagos.